Música Então, vocês se lembram, cheguei no baile, né, todo mundo ansioso, era lançamento da People's Evolution, né, ansiedade, a galera animada, né. Uma muvú com um galerão. Quem diria te conhecendo um baile fã, né. É, assim que eu cheguei com os amigos, né, te vi, você e uma amiga sua, né, parecia uma menininha metida. Eu metida? É. Você estilo Mauricinho. Móvel cumprimentou. Estilo Mauricinho, logo já não gostei. Não, eu também não fui com sua cara, não, olhando por cima, assim, falei, ah, deixa essa menina aí. Vambora, vambora, galera, vamos curtir o baile. É. E aí eu me lembro que do nada acabou a luz, né, o apagão. Eu já tinha tomado os refrigerantes. Eu falei, ah, vamos... Como sempre. Falei, vamos chegar naquelas mulheres lá, ó. Vamos chegar lá. Cheguei lá, aí comecei a conversar, né. Papo dali, dali, papo daqui, papo dali. Foram 45 minutos de conversa, cara. Era muito difícil. É, essa menina deu trabalho. 45 minutos, mas eu não desisti, fui persistente. Então, aí a gente se conheceu no baile, ficamos, né. Gostei, gostei de você. Falei, pô, essa menina é bacana. Aí pedi seu telefone, você me passou. E brava, só me liga. Uma semana após, na semana que ia ter uma festa na Ilha São João. Aí logo pensei, vou falar pra ele ligar, daqui uma semana que ele vai ligar. É, mas eu liguei, liguei, liguei. Eu nem esperava, você ligou, porque caramba, agora tem que ir. Então, aí marcamos, né, nos encontrarmos na exposição. Beleza, tava aí eu e mais dois amigos. Fiquei lá na porta da Ilha São João esperando duas horas. Você se lembra? Eu lembro, duas horas, filha, agora não vai esperar. É, mas eu fui persistente, a galera me zoando, aí tomou bolo, aí cadê a menina, é mentira, é caô. Mas fiquei esperando, ela chegou. Cheguei e fiquei. Exatamente, acho que como o tempo passa, hein? Mas valeu a pena esperar, né? Valeu, valeu. Valeu a pena esperar aquela uma semana pra te ligar, esperar as duas horas lá no... Na Ilha São João, né? Valeu a pena, né? Quer dizer, hoje aí estamos nos casando, né? Sim. Bacana. Bacana. Dezesseis anos, parece que foi ontem. Parece, passou muito rápido. Se lembra, nossos encontros aqui nessas árvores. É. Total foram quantos meses namorando daqui? Oito meses. Oito meses até conhecer seu pai, eu me lembro, foi por acaso, né? Coincidência, estava próxima à padaria São João, aí subiu. É, foi isso mesmo, ele falou, ó, até que enfim te conheci. É, bacana, né? Eu falei, eu que enrolei ele, pai, oito meses. Exatamente. Esse período aí são dezesseis anos de bênçãos, graças a Deus. E a gente conseguiu aí, né, se conhecer bem, né? E tá chegando a hora, né? Chegou o grande dia. Sim. Sim. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Do your dreams Listen to your heart When he's calling for you Listen to your heart There's nothing else you can do I don't know where you're going And I don't know why But listen to your heart Before you tell him go And there are voices That want to be heard So much to mention But you can't find the world The sense of magic The beauty that feels When love was wilder And the wind Listen to your heart When he's calling for you Listen to your heart There's nothing else you can do I don't know where you're going And I don't know where you're going And I don't know where you're going But listen to your heart Before you tell him goodbye I don't know where you're going And I don't know where you're going Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Ro-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh karri-o sal 노래 E aí